sorvetão napolitano com uma base só super simples de fazer que você só mistura você vai fazer esses três sabores super diferentes e deliciosos aqui numa travessa você vai botar 300 ml de mistura para chantilly bem gelado mas deixa gelar bastante mesmo tá deixa aí na geladeira de um dia para o outro e antes de usar coloca uns 20 minutinhos aí no seu freezer tá bom bate até ele começar a encorpar não deixa ele ficar muito duro não tá bom agora eu vou adicionar o leite condensado uma caixinha de leite condensado esse aqui tá na temperatura ambiente e agora a gente vai bater novamente até isso daqui ficar bem misturado e bem unido mas como eu disse anteriormente não deixa isso daqui ficar duro demais ele precisa ficar assim olha nesse ponto mais cremoso é exatamente assim que a gente precisa e eu já vou te explicar o porquê aqui eu tenho três potinhos e eu vou dividir essa base aqui em três sabores diferentes e eu vou te mostrar como é simples de fazer isso eu vou te dar essas três sugestões aqui mas você pode usar a sua criatividade e usar dessa base aqui o sabor que você mais gostar na primeira eu vou fazer de chocolate acrescentando duas colheres de sopa de chocolate em pó esse chocolate em pó aqui é cinquenta por cento cacau pode usar o achocolatado pode mas lembra que ele vai ficar mais doce tá bom e para o segundo sabor eu vou fazer de morango usando meia colher de sopa de suco em pó aquele suco tipo tang mesmo tá e aqui tá o segredo de não deixar isso aqui duro demais tá vendo só esse daqui de morango quando a gente acrescenta o suco em pó ele firma ainda mais ficando ainda mais firme se você deixar duro demais aqui ele vai ficar até ressecado e para o outro sabor eu vou usar coco ralado duas colherinhas aí de coco ralado e é só misturar olha que simplicidade rapidinho você vai fazer essa delícia aí para o seu final de semana ou para a criançada que tá de férias e aqui na minha forma agora é só colocar tudo isso daqui e ir montando o seu sorvetão a minha forma de silicone mas se a sua forma foi de alumínio não tem problema só forra ela aí com plástico por baixo para facilitar depois na hora de desenformar ou se não quiser desenformar não tem problema você pode fazer a mesma coisa usando um pote de sorvete mesmo fazendo as camadas que vai dar super certo eu coloquei a primeira de chocolate agora aqui no meio tô usando a de coco e tô tendo todo o cuidadinho para não sujar a lateral da minha forma porque depois eu quero que ele fique assim com as camadas bem separadinhas e fica bem bonita e agora terceira camada essa de morango tá vendo como eu falei que ele fica mais firme mais durinho olha a diferença dele para os outros até na hora de dar uma espalhadinha nele aqui em cima eu vou fazer com bastante cuidado para não correr o risco de afundar esse meu creme de morango dentro do creme de coco vou fazendo aqui ó com cuidadinho com as costas da colher dando aquela espalhadinha bem de leve como eu falei para não afundar tá vendo que rende bastante rende muito mesmo tá pode fazer aí que vai dar para a família toda tranquilamente outra dica legal que eu já fiz aqui em casa e que fica simplesmente delicioso é você fazer esse sorvetão aqui de flocos e é só adicionar chocolate picadinho dentro dessa massa base branca e fica gente simplesmente incrível só faz depois vem aqui me falar tá bom espalhei tudo agora eu vou levar lá no meu freezer aqui eu vou deixar por mais ou menos quatro horas mas se você quiser e deixar de um dia para o outro vai ficar melhor ainda quanto mais firme mais fácil é para desenformar como a minha forma que é de silicone tá vendo ele não dá trabalho ele vai bem simples bem rapidinho e não gruda agora a gente vai só cortando os pedaços disso daqui e se deliciando porque fica de verdade incrível se você fizer aí no seu pote de sorvete dá para tirar aquela bola lindona sem cristal de gelo e eu tenho certeza que vai deixar todo mundo surpreso que foi você que fez um sorvetão com essa qualidade aqui só faz e me conta depois como ficou tá bom um grande beijo família e não se esquece a gente sonha mas é Deus que realiza tchau